Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TV Itacuã Sul Web. Estamos aqui na sede da Escola de Somba União de Maricá. Nesta quinta-feira maravilhosa, 2 de junho, são exatamente 20 horas e 5 minutos. E aqui tá muito legal, tem show ao vivo, ainda dá tempo de você vir pra cá. Vamos falar aqui com o Tadeuzinho, que ele é o diretor da escola e vai falar desse projeto pra vocês. Boa noite a todos. A Escola União de Maricá começa hoje um ciclo de rodas de samba com a apresentação do Paulo 17 Rodas e convidados. Essa é a nossa essência de uma escola de samba. Tá fomentando na cidade a cultura, o samba. E é isso, a gente tá começando hoje. Você pode vir aqui com o Paulo 17 Rodas e convidados. A gente pretende, ao longo do ano, dos anos, do ano, né? De 2022, tá sempre aquecendo a quadra para que nós possamos fortalecer para o Carnaval de 2023 para que nós aconselhamos nosso sonho, que é sempre a safucaí. Então, a gente tá aí começando. Nós tentemos fazer mais rodas de samba, festival. Estamos sempre convocando a comunidade de Maricá para estar dentro da nossa quadra, inserir dentro da nossa quadra para que nós possamos realmente mostrar a nossa cultura da União de Maricá para a cidade de Maricá. Tadeuzinho, você sabe todos os cantores que estão aí participando na roda de samba? Eu não entendi. Os cantores que estão participando aí na roda de samba, você sabe? Olha, eu tenho cantores aqui renomados, Paulo 17 Rodas e convidados. Mas temos aqui o Dudu como convidado, o Dudu Pagodinho, que é o filho do Zeca Pagodinho. O Jôme, eu peço perdão, mas eu não decorei, não. Mas são sambistas conhecidos de Maricá e do Rio de Janeiro. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, aqui na minha lista tem Moisés Marques, Jair Silva, Bruno Barreto, Sara C. e alguém aí me perdoe sem deixar de falar o nome, né? É isso mesmo, são esses mesmos, são sambistas conhecidos que vêm fortalecer a nossa quadra. Nós temos muito orgulho de estar apresentando essa galera boa aí de samba. Então deixa o endereço para eles virem para cá, que a gente está ao vivo. É, quem quiser, nada a tempo, são 8h20, 10h, 20h10min, pode vir aqui. Aqui fica na rodovia Amaral do Hernandes C.12, 29.024, próximo aqui é o Corpo de Bombeiro, em frente ao Tacadão. Venham para cá vocês também. É isso aí, gente. As fotos vocês vão encontrar no nosso site, www.tv.com.br. Acompanhe um pouquinho do show com o nosso cinegrafista Beto Vídeo. O que é o Corpo de Bombeiro? E o Corpo de Bombeiro, no nosso site? Oi 261, vamos lá Zona Saga? Oi 261, vamos lá Zona Saga? O Corpo de Bombeiro do Rio tax here, nos recusamях um pouquinho do dia do Rio de Janeiro, e o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro E aí Música Música